Eu, a gente já foi fazendo, porque quando tu entra na escola, tu tem que fazer um nivelamento. Sim, isso faz um nivelamento. E se pelo nivelamento, eles já te colocam a um, a dois ou graduações maiores. E ali dentro, nós entendíamos perfeitamente, a professora, ela explicava tudo direitinho, a gente conseguia acompanhar as aulas sem maiores problemas, ela nos dava a tarefa todos os dias para nós apresentarmos o outro dia, eles sempre nos deixavam bastante ocupados. Nós tínhamos sempre duas professoras na parte da manhã, das nove até o intervalo, do intervalo até o meio-dia, meio-dia e meio, nós tínhamos outra professora. E fora, junto, assim, o pessoal, nós, no meu caso, né, do João também, nós já sabíamos alguma coisa em alemão. E mais a parte gramatical que nós já tínhamos de conhecimento aqui com a Denise, né, aqui pela Fevale. Mas, para tu manter um diálogo dentro do comércio ou nos supermercados, o nosso alemão, tranquilamente, a gente conseguia conversar, dialogar. Nós fazíamos brincadeiras, porque as pessoas eram bastante acessíveis, assim, no nosso, na nossa língua, né, no Hunsri, como a gente diz. Mas não teve problema nenhum, a gente, olha, eu até tinha um pouco temor nesse sentido. Ficou um pouco de medo do nosso. Mas eu, a Denise, às vezes, diz, olha, Vera, é assim, a gente até, ela foi muito receptiva nesse sentido, que sempre nos auxiliava quando falávamos errado, ou a pronúncia errada, então. Então, assim, eles foram muito receptivos também, eles nos ajudavam. Quando nós falávamos alguma errada, é, muito paciente. Eu não tive problemas, assim, acredito que nenhum dos meus colegas, né, no sentido das pessoas nos atenderem, né. Claro, tinha uns outros, né, mas sempre existem as suas exceções. Existe em todo local. É, e realmente, eu também, assim, o que me chamou muito a atenção é que nós sempre saímos em grupo, assim, o João saía também com um colega, e nós, então, sempre também saía ou... Se dividiam os grupos um pouco, cada um. Ou individual, né, ou ficavam na escola, isso era bem liberal, né, isso era, a gente tinha essa liberdade, né, como falei antes, a gente saiu, foi visitar outros países, mas nem todo grupo foi, então, essa liberdade foi fantástica dentro do programa, sabe, que tu sentia bem à vontade. E ao mesmo tempo também, sempre que precisasse de alguma coisa, você ligava para a professora. Sim, a, não, a Denise foi, assim, excelente, meu Deus do céu, assim, foi maravilhoso. A escola proporcionava atividades três por semana, né, mas a gente não era obrigada a participar. Mas, as atividades, sim. Quem quisesse, se inscrevia e participava, mas o transporte é muito organizado. Então, nós tínhamos uma linha do metrô, o da Strassenbach, na frente da escola. Então, nos primeiros dias, fomos juntos, mas no quarto dia, eles... Todos já sabiam, já sabiam, já sabiam de lugar. Eles já me diziam, Denise, eu vou na livraria, tá, sabe como ir, sabe como voltar. Essa foi comigo, tá, essa foi pra mim. E tranquilo, então, não tinha nenhum receio. É tudo muito fácil, a gente tinha o mapeamento, tudo, assim, a gente se guiava ali. E a pontualidade é uma coisa, assim, eficiente, né, nem se discute. É, o que me chamou também a atenção, assim, dentro ali, é que as pessoas no, no, tanto no UBAN como no metrô, assim, as pessoas, elas, é diferente de nós, assim, que me chama a atenção, que elas estão sentadinhas, elas estão lendo, é uma coisa, assim, bem cultural. Isso é muito interessante. Sabe, e nós entrávamos, sabe como é brasileiro, né, nós entrávamos já rindo, cantando, opa, vamos, né, sabe, vamos entrar um pouco no clima, né, mas, assim, foi muito, muito interessante ver a parte de hábitos deles, né, que é, assim, bem reservados, isso é realmente. A Fera tocou num ponto que eu acho muito importante, que chamou a atenção, eu e o meu colega, nós sentávamos separados, às vezes, nos transportes, até, e ficava quieto, né, pra não chamar atenção, porque a gente fala em português. E aí, tu ficava observando, literalmente todos, ou tem um jornal, ou uma revista, ou um livro, estão sempre, estão sempre lendo, estão sempre, eles estão aproveitando aquele tempo que eles vão se deslocar, e tem um livro pra ler. Dentro das livrarias também eu tive a oportunidade de verificar e comprei vários livros lá da Dussmann, que é uma livraria enorme alemã, em Berlim, e muito interessante porque eles tinham um, essa, cestinho que a gente vai no supermercado pra carregar mandimentos, etc, eles tinham pra botar livros, eles carregavam livros, né, isso que me chamou atenção, isso é muito frequente. Então, sábado e já tarde, essa livraria estava lotada, as pessoas sentavam nas poltronas, nos sofás, lendo, isso era a família toda, a criança, já é uma coisa assim que eles levam desde cultural. É muito importante, é muito importante, é muito importante. Claro, é um contraste, né, com o nosso país. Sempre tem um livro à disposição pra tu folhares, pra tu leres, manipulares, pode sentar, vai ter uma área pra isso, sem ninguém vai te restringir, ó, tá escrito lá que não pode folhar revista. Não, vai ter outras lacradas e a da frente, a primeira, sempre está aberta pra pessoa poder verificar e olhar, ver se agrada o tema. Isso me chamou atenção, foi bastante incipiente. Porque aqui a gente vê sempre muito esse detalhe, né. Bem, em relação aos gastos aí, né, nós sabemos, Europa, gastam em euros, né. Como que é, assim, até dar umas dicas pra quem está nos assistindo e aí pretende, de repente, fazer um intercâmbio em 2012. Como que, como que é, assim, vocês com pouco, claro, não levando pouco, mas levando, assim, né, um valor mais restrito. Pode aproveitar também, a partir daí, por exemplo, essas livrarias são gratuitas, né, que tu comentaste. É, essa parte aí, né, mas eu diria que cartão de crédito, tu com as devidas autorizações, tranquilo, não tive problema nenhum. Eu utilizei os cartões de crédito internacional, é lógico, né, mas convencionais. Tinha outro que a agência proporcionava, que era o Visa Travel Money, né, também era uma outra opção. E, lógico, tu precisa lá, precisa muita moeda, né, tu precisa muito um euro, porque tudo é movido a um euro. Ah, pra pegar, pra se deslocar o transporte também. E outra, se tu quiseres, no carrinho, até pra manter uma certa organização, tu coloca lá pra retirar e depois tu pode retirar. Não é que a moeda fica, a não ser que tu não devolve, né. Ah, isso, devolver e devolver. Exatamente. E os museus também, era assim, pra guardar as nossas coisas, pra visitar os museus, tu tem um ambiente onde tu colocavas dentro, botava a moedinha, depois tu pegava a moedinha de volta, pegava. Eu achei isso muito interessante. Tu falaste agora também a questão de no transporte. A Denise nos levou pra um local onde a gente comportava um ticket, né, e com esse ticket tu fazia a validação. Obrigada. E com essa validação, tu poderias andar de trem, de metrô, de ônibus. Todos os transportes. Todos os transportes. Nenhuma vez, no meu caso, não sei se com você, João, eles pediram uma vez que tu tens de mel. Não, fomos socializados. Isso foi uma coisa fantástica. Eu acho isso, assim, maravilhoso por uma questão de confiabilidade no povo, sabe, a seriedade que o povo leva. Porque eles sabem, assim, na hora que eles são descobertos que não tem ou não está validado o ticket, a multa é bem alta também, né. Ah, sim. E outra coisa também que... Além do vexame. É, isso, além do vexame, é claro, e que pro Alemão isso é bastante dramático. Mas também outra coisa que a Denise nos tinha alertado bastante foi quando nós íamos nos supermercados, né, pra... A primeira vez, sabe, tu vai empolgada, assim, tu compra, compra coisas e tal, principalmente em nível, e aquela coisa toda, assim, que a gente vai bem empolgadinha, daí eu cheguei no caixa pra pagar, tá, paguei tudo ali. E, assim, cadê a sacolinha, né, né? Não tem sacolinha. Não tem sacolinha. É o títio, né, que você daí tem que comprar, né, e daí o que que eu tinha que fazer? Botei tudo dentro da minha bolsa, né, foi pra casa com a minha bolsa carregadinha. Então, uma coisa assim, que lá... Uma conscientização já, né? É, isso, eu acho isso muito bom. Nesse caso aí, eu, por exemplo, sempre aprendi de mochila. Acho que a mochila é um equipamento fantástico pra essa finalidade. E, realmente, como a Vera comentou, eles cobram o... Se tu quiseres, eles têm a sacola, né? A sacola. Mas ela custa 10 centavos de euro pra... Isso varia de lugar a lugar. Mas eu, os que eu assisti, brasileiros, pediram a sacolinha, ela forneceu, mas cobrou 10 centavos de euro de cada uma das peças que ela forneceu. Tens que comprar, né, eu acho que... Então, é...